A nossa história, você será impossível não ganhar Você é a última do salto, eu não vou melhorar Você é a última hora, foi a última hora A nossa história, você será impossível não ganhar Você é a última hora, eu não vou melhorar No meu amor, eu abenço o amor Te fez nascer com o gesto de amor Eu senti a dor de som e a cabeça No nosso meio, eu não vou melhorar Você é a última hora, eu não vou melhorar Você é a última hora, eu não vou melhorar E eu não vou melhorar As minhas vinganças De morrer, eu não vou melhorar E se eu não vou melhorar Eu não vou melhorar Você é a última hora, eu não vou melhorar A sua história, você será impossível E eu não vou melhorar a geração